Recupera o Atlético, João Paulo. Rápido a ligação ali pro Rafael Gladiato. Pressionado, opa! Meu Deus, né? Agora a judiar ali da Nadine, que levou ali uma bolada, agora recebe até o atendimento ali dos médicos do Atlético Inês. Agora o momento ali de preocupação ali com o assistente número 1, a Nadine estira a câmara bastos. Olha aí pra você, o que tentou consertar ali o Alex Alves. Aí acertou ele cheio, ele deu um strike ali na Nadine. O arremesso favorece o Atlético Inês, ainda recebe ali os atendimentos ali próximo ao gramado, Rafael Sela. É exatamente uma bolsa de gelo que vai sendo colocada. O departamento médico do Atlético, médico, massagista, todo mundo dando uma atenção aqui à Nadine. Mas tá tudo bem com ela, só um susto mesmo. Ainda tem aquele aparelho ali da comunicação, que pode ainda machucar, mas tudo bem. tudo bem com a Nadine. Tá certo. Tá aí a Nadine, então já recuperada ali, assistente número 1. Só apenas um susto, o Atlético vem pro arremesso lateral.